Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, lendária grátis ou bug? Eu vou mostrar pra vocês agora porque isso apareceu oficialmente dentro do Quad Mobile. Acho que muita gente não percebeu, então eu vou mostrar agora passo a passo pra vocês, porque dá pra vocês olharem no de vocês. E eu não sei se vai ser uma lendária grátis para todo mundo, ou se não passa de um bug do Quad Mobile. Mas eu vou mostrar como vocês olharam o de vocês, porque dá pra ver isso oficial dentro do Quad Mobile, galera. E também vou mostrar qual que é essa lendária aí que pode estar chegando grátis ou pode ser um bug. Primeiro lugar, aqui dentro do Quad Mobile, né? Tô na minha conta, como vocês podem ver. Vocês vão na aba de eventos. Aí vocês vão na opção de em destaque. Beleza, Zika? E agora? Tá vendo que eu tô nessa opção, galera? Que a gente sempre reserva os itens pra receber. Eu vou clicar aqui, ó. Reserve já. Até aí nada demais, né? Porém, tá aqui o detalhe. Quando a gente clica nesse item, que parece um banner, tá nada mais, nada menos do que uma lendária grátis. Dá uma olhada aqui, ó. Vou mostrar. Como vocês podem ver, parece um banner, mas ali tá o ícone da lendária grátis e os danos da lendária grátis. Olha só. KN44 Color Spectrum. E eu tenho essa lendária grátis e eu vou mostrar agora pra vocês, porque eu tenho ela na conta e vou mostrar. Na verdade, ela não é KN44 Qualio Spocktron. Na verdade, ela é KN44 Spectrum de cores, né? Então, eu não sei se isso é um bug do Quad Mobile ou se realmente eles vão dar uma lendária grátis mesmo nessa opção de reservar. Mas como vocês podem ver, né? Tá aparecendo oficial dentro do jogo. Então, é oficial. Lendária grátis ou isso daqui é um bug e na verdade é um banner? Será que eles vão dar uma lendária grátis ou um banner, galera? E aí, ó. Vou mostrar aqui, ó. Direto da minha conta, porque eu tenho ela, né, ó. Vou entrar aqui. Deixa eu ver. Multijogador. Ó. Aqui, ó, galera. Tá vendo? Eu tenho ela. É a KN44 Spectrum de cores. Tá vendo? Deixa eu voltar a tela pra vocês verem melhor. Aí, ó. É essa daí, ó. Tá vendo? Aquela, tipo... Ela é bem irada. Tem um dourado. Né? Tem as cores que vai passando. Eu acho ela muito linda. Na minha opinião, até é uma das skins mais bonita que tem no COD Mobile aí, ó. Tá vendo? Eu zerei a roleta na época e eu peguei ela aí na minha conta. Eu acho ela muito bonita. Só que eu não sei se é um bug, né, do COD Mobile. Ou se realmente os cara vai salvar a gente aí, ó. E após três anos, quem dirá, né? A gente ganhar uma lendária grátis. Vamos ver, ó. Mas... É essa aí, ó. KN44 Spectrum de cores. Como vocês podem ver. E aí a pergunta que não quer calar, galera. Vocês acham que isso é um bug e a gente vai ganhar um banner? Ou vocês acham que realmente os cara vai dar uma lendária grátis pra gente? Pô, eu já cansei de falar lendária grátis, né? Já perdi as contas. Acho que se toda vez que eu falasse lendária grátis e eu ganhasse um real, eu já tava milionário. É que eu queria que todo mundo pudesse ter uma dessa na conta, né, galera? Pô, muita gente joga há muito tempo e eu acho que seria legal se um dia o COD Mobile desse uma pra todo mundo. Então, se dependesse de mim, todo mundo tinha uma dessa na conta. Mas até hoje só o COD Mobile chinês ganhou, né? A gente nunca ganhou uma lendária grátis no COD. Então deixa no comentário aí o que vocês acham. Se isso daí é um bug ou se realmente a gente vai, de fato, ganhar agora, né? Bota nos comentários aí. Ótima noite pra todo mundo. Tamo junto. E a oficial tá dentro do COD. Agora vamos ver o dia que a gente receber essa recompensa. É nóis!